Irã com osa, rainha dos céus, Sobre o teu manto, tecido de luz, Faz com que a pena se acabe na pena, Traz entre os homens a paz de Jesus. Se em teu regaço vem vinda a mãe, Toda a mercura que me envio bem, As vossas almas me envio mais, Junto o planeta, fazer a paz. Irã com osa, rainha dos céus, Sobre o teu manto, tecido de luz, Faz com que a pena se acabe na pena, Traz entre os homens a paz de Jesus. Pelas crianças, força em total, Pelos daninhos, saiba nem pão, Pelos soldados, carne e rebelde, Senhora escuta, naoçoração, Irã com osa, rainha dos céus, Sobre o teu manto, tecido de luz, Faz com que a pena se acabe na pena, Traz entre os homens a paz de Jesus. Sobre o teu manto, tecido de luz, Faz com que a pena se acabe, Se acabe na pena se acabe na pena, Mas, a pena se acabe na pena, Se acabe na pena se acabe na pena, Se acabe na pena se acabe na pena, A pena se acabe na pena, Amém. 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 Amém.